Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS Tokyo hoje para trazer a vocês mais um vídeo no canal, desta vez de como cancelar a sua assinatura do Game Pass. Você vai clicar no link fixado em meu comentário neste vídeo, onde você vai ser encaminhado para uma página como essa. Aqui você vai entrar com a sua conta da Microsoft vinculada a sua assinatura do Game Pass. Agora você vai navegar até as suas assinaturas e vai selecionar a sua assinatura do Game Pass. Na página seguinte que carregar para você, você vai clicar do seu lado direito sobre cancelar a assinatura. Nesta página você vai descer e vai clicar sobre cancelar a assinatura. Pode aparecer para você duas alternativas. A primeira é não cobrar a sua próxima cobrança recorrente, assim você vai manter a sua assinatura ativa. Todavia, quando chegar no prazo da sua renovação, não vai renovar automaticamente a sua assinatura. Já a sua segunda opção, você pode solicitar o seu reembolso. Todavia, se você solicitar o seu reembolso, você vai perder de imediato o acesso à sua assinatura e terá na fatura do seu cartão esse reembolso. Depois que você selecionou uma das alternativas, você vai clicar sobre cancelar a assinatura. Assim você pode cancelar a sua assinatura do Game Pass ou solicitar o seu reembolso. Bom pessoal, a dica de hoje foi essa. Eu espero que tenha gostado de mais um vídeo no canal. E se você for novo no canal e chegou no canal através deste conteúdo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais vídeos e conteúdos relacionados a esse. E se você gostou deste vídeo ou não, deixe aqui embaixo a sua avaliação, que ela é muito importante para a produção de conteúdo no canal. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.